A camisa titular do Senegal para a Copa do Mundo 2022 foi revelada oficialmente pela Puma. Ela é branca e traz um chevron amarelo no peito com bordas em verde e vermelho. Padrão semelhante é visto na gola V e nos punhos. Segundo a fornecedora, ela traz inspiração na seleção de 2002, que chegou às quartas de final daquele Mundial, vencendo na estreia os franceses, que eram atuais campeões na ocasião. Calção e miões brancos completam o uniforme dos Leões da Teranga. O uniforme reserva, por sua vez, é verde e traz uma faixa central vertical na mesma cor e um tom mais escuro. A gola é redonda em vermelho com frisos em amarelo e verde. Já na região do peito, um box é aplicado obrigando o escudo, a bandeira nacional e o apelido Les Leões da Teranga. Calção e miões verdes completam o uniforme feito para Sádio Mané e seus companheiros usarem no Catar. Se Deus quiser, ele vai. E aí, aprovadas as novas camisas do Senegal para a Copa do Mundo de 2022, Qual a sua preferida? Comente, deixe seu like e inscreva-se no nosso canal.